A Escola do Legislativo debateu nesta terça-feira os direitos das mulheres e o caminho histórico de luta pela igualdade. A palestra abordou os direitos fundamentais de garantia e proteção das mulheres. A finalidade é buscar uma reflexão sobre a necessidade de reconhecer a igualdade de direitos, garantindo oportunidades para todos. A história das mulheres pela luta por direitos, por um espaço na sociedade, por um espaço dentro da família, um espaço diferenciado, ele é pautado pela luta dos próprios direitos, pelo reconhecimento dos direitos humanos. Então, falar da luta das mulheres é falar sobre a efetivação dos direitos humanos, o reconhecimento dos direitos humanos. Então, como os direitos humanos, a cada tempo, em cada processo de evolução da sociedade, eles são reafirmados, reconfigurados, porque são direitos de existência humana, o direito das mulheres também, ele é revisitado e reafirmado. Em uma sociedade que até hoje é machista, as mulheres, com muita luta, tiveram conquistas importantes, como o direito ao voto, instituído por decreto presidencial em 1932 e incorporado à Constituição de 1934, sendo facultativo e só depois de 31 anos se tornou obrigatório. A conquista do voto foi a primeira bandeira da mulher dentro do espaço social. A mulher, desde o início do constitucionalismo moderno, ela quis ser incluída também no rol de cidadãos. A mulher hoje, ela realmente, ela vive um processo de afirmar, de concretização desse direito de sufrágio. A mulher, como você bem comentou, ela ainda se vê em muitas situações, principalmente quando ela se candidata a cargos eletivos, ela muitas vezes, ela se vê inibida por um posicionamento social e até mesmo um posicionamento dentro do próprio Estado. A gente pode afirmar que houve uma grande evolução, está tendo uma grande evolução, mas ainda há muito a evoluir, né? É, principalmente no quesito identitário da mulher, né? Nós tivemos aí alguma evolução, nós lutamos muito, né? Por muitos direitos, todos os direitos que nós conquistamos foram frutos de muita batalha das mulheres que vieram antes de nós, e aí lutas seculares no mundo e principalmente no Brasil também. No esporte, até a década de 70, as mulheres eram proibidas de jogar futebol por ser considerado violento, o que exigia força e ia contra a natureza feminina. Ao longo de anos, a FIFA, que regulamenta o futebol mundial, criou vários campeonatos para as mulheres, como a Copa do Mundo Sul-Americano, determinou que os clubes fossem obrigados a ter o futebol feminino para poderem participar de competições. O mesmo fez a CBF e as federações. O futebol feminino era muito forte no Brasil, a gente, até convido você a assistir a palestra, porque falamos sobre isso. O futebol no Brasil, ele era muito forte, feminino, até a década de 30. Inclusive, haviam campeonatos femininos de futebol com o público, mas esse é um momento que as mulheres estão conquistando muitos direitos para o setor conservador da sociedade. Foi feito esse decreto do Vargas, o Vargas cedeu a essa pressão popular, então proibindo as mulheres de praticarem o futebol. E um dos argumentos era que o futebol era incompatível com o exercício da maternidade. E é um decreto aí que só vai, enfim, deixar de existir em 1979. Então, isso até faz sentido pelo fato da nossa treinadora no Brasil não ser uma brasileira, porque, possivelmente, uma mulher que hoje tem idade e experiência para ser treinadora, ela viveu ali em algum momento em que o futebol não era permitido para as mulheres. Ao longo de décadas, as conquistas vieram, mas ainda falta muita coisa para o respeito à igualdade. A construção de direitos para as mulheres é uma construção histórica. E ela está apoiada, obviamente, em legislações, em normas, mas há toda necessidade de a gente construir outras políticas públicas que façam com que essas normas saiam do papel e ganhem vida para todas as mulheres. Então, a gente precisa de uma educação, de uma cultura que apoie o desenvolvimento integral da humanidade e, para isso, apoiem os direitos das mulheres. Porque sem as mulheres não existem direitos humanos. Então, para isso, a gente precisa de legislação e de políticas públicas. E aí E aí E aí Obrigado.